Música Conhecida como Caribe do Rio Grande do Norte, a praia de Maracajaú, a 60 km de Natal, no município de Macharanguape, surpreende pelas suas águas cristalinas e pelos seus parrachos e cites de corais, a 7 km da costa que abrigam centenas de espécies da bela fauna e flora oceânica. Música Com uma grande infraestrutura turística, Maracajaú é diversão para a família inteira, contando com o complexo turístico Manoa, com piscinas e parque aquático, além de restaurante. Música E então, o que está esperando para vir conhecer esse pedaço do paraíso no litoral do Rio Grande do Norte? Música